O Leopardo e sua casa Um leopardo vivia na selva e passava a noite inteira acordado. Deitado no galho da sua preciosa árvore, passava o tempo observando o que acontecia na selva à noite. Foi assim que descobriu que havia um ladrão naquela selva, vendo-o passar todas as noites de mãos vazias e voltando com os objetos roubados. Às vezes eram as bananas do macaco, outras vezes a peruca do leão, ou as listras da zebra, e um dia até a falsa presa que o elefante usava para esconder o seu segredo. Mas como aquele leopardo era um cara muito quieto, não queria contar nada para ninguém. Não era problema dele, e para falar a verdade, ele se divertia ao descobrir aqueles segredinhos. Assim, os animais ficaram alvoroçados com a presença do furtivo ladrão. O elefante se sentia ridículo, Banguela. A zebra parecia um burro branco, e o leão já não engunha respeito por ser careca. O leopardo permanecia tranquilo em sua árvore, observando todas as noites a viagem do ladrão. Porém, uma noite, o ladrão não apareceu no horário de sempre. Depois de esperar muito tempo, o leopardo se cansou e resolveu dormir um pouco. Quando acordou, ele se viu em um lugar muito diferente de sua casa, flutuando na água, ainda em cima da árvore. Ele estava em um lago dentro de uma caverna, e ao seu redor podia ver todos aqueles objetos que vira roubados noite após noite. O ladrão havia derrubado a árvore e roubado sua própria casa com ele dentro. O leopardo fugiu dali e imediatamente foi ver o resto dos animais, para dizer-lhes onde aquele ladrão guardava suas coisas. Todos agradeceram o leopardo por descobrir o ladrão e seu esconderijo e permitir que recuperassem seus pertences. Mas quem saiu perdendo foi o leopardo, que não conseguiu replantar sua magnífica árvore e teve que se contentar com uma muito pior, em um lugar muito chato. E se lamentou, lembrando de sua indiferença com os problemas dos outros. Vendo que, com o tempo, por não ter feito nada, acabaram se tornando seus próprios problemas. Oi, amiguinho. Inscreva-se no canal. Tchau, 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 tchau.